Atenção! Você que tem débitos com a Prefeitura de Palmas, não perca a oportunidade do Refis, organizado em conjunto com o CNJ e o Tribunal de Justiça. Tudo num só lugar para regularizar a sua situação fiscal com até 100% de descontos em juros e multas, de 14 a 20 de outubro, no Espaço Cultural em Palmas. Regularize seus débitos e saia com a certidão negativa em mãos no mesmo dia. Prefeitura de Palmas, CNJ, Tribunal de Justiça.